Nem dizer do resultado do jogo, porque nesse momento eu acho que você está muito mais utilizando essa experiência para observar os jogadores. O resultado é importante, mas a observação e o desempenho dos garotos eu imagino que também seja bastante, né Paulo? O resultado ele é sempre importante, o que sempre dá tranquilidade em qualquer situação dentro de um clube de futebol, principalmente na grandeza de um Flamengo. A repercussão é muito forte, então eu fico satisfeito pelo resultado, hoje nós, sou obrigado a frisar isso, o mais importante foi vencer. Nós tivemos uma atuação normal, ganhamos, mas não convencemos e disse exatamente para eles o que eu estou dizendo a vocês, nós ganhamos, mas não convencemos. E a nível de exigência do nosso torcedor, ele tem essa resposta, é fundamental, a gente tem que tentar ganhar e também convencemos. Boa noite, Paulo. No último jogo você já avisou que os cinco jogadores que foram titulares hoje do grupo mais velho, né, jogariam? Já tem algum planejamento mais para frente para colocar mais jogadores desse elenco que se apresentou no dia 13 contra o Bangu e contra o Vasco? Eu dependo muito da filosofia, como é algo casado entre nós, todos os dias estamos conversando, vendo a situação de cada um individualmente, ver qual é que pode ser, o que não pode. Então, de acordo com isso, é muito importante o campeonato carioca, exatamente porque nós tivemos no ano passado, já frisei isso a vocês, a grande dificuldade por ter estendido os jogos até o dia 13, consequentemente acabou prejudicando todo o rendimento e nós temos que dar uma acelerada, mas acelerada consciente. Não adianta nada nós atropelarmos. O que eu vou tratar de pensar talvez seja que eles não saiam jogando, eles tenham 45 minutos assim de uma... Isso vai ser tudo decidido com o pessoal da fisiologia. Então, é normal que você... Nós fizemos a primeira apresentação, ganhamos e convencemos. Ao ingressar 5 novos, acaba pesando na parte coletiva, apesar da técnica, da qualidade, muito mais acentuada daqueles que estavam jogando. Então, é essa medida, esse tempero que nós temos que fazer bem exato. Carpejane, boa noite. Eu aproveito para emendar na sua pergunta justamente isso. Você disse que é preciso não só ganhar, mas ganhar e convencer. Só que a gente está entendendo que você vai ir liberando, puxando atletas do elenco principal aos poucos para ir integrando a esse grupo. Como fazer, então, com que esses jogadores consigam convencer, havendo essas mudanças de escalação de um jogo para outro? Se eu enxerto os jogadores que, teoricamente, são os mais... que acabaram a temporada no ano passado, no dia 13, eles, obviamente, estão mais preparados, tecnicamente, do que os meninos da própria base. Então, na medida que nós ingressamos, isso é normal que se caia, que se tenha uma caída de rendimento, perfeitamente aceitável. Só que o torcedor, ele, muitas vezes, ele, talvez, não entenda essa dificuldade que estão passando. E o importante disso tudo é vencer. O ideal, estou vencendo, mas vencer é importante porque, em termos de tranquilidade, dá esse respaldo àquele outro, ao grupo que tem uma preparação que está na parte final. Carpegiani, aqui. No ano passado, a gente via o Vinícius Júnior sempre entrando no decorrer das partidas, né? E hoje, por acaso, ele até foi a estrela do time nessa partida, já era um dos mais experientes, apesar da pouca idade. E agora, com 17 anos, depois de ter surgido para o futebol e todo mundo já conhecê-lo, você acha que ele está pronto para assumir a titularidade, ser titular no time do Flamengo agora, nesse ano, ao lado dos demais principais atletas aí do elenco? Eu tenho e vou ter a maior obrigação e a justiça de fazer com que eles disputem as posições. Eles vão tratar de ganhar dentro do campo de jogo. Na medida que os outros estiverem em condições, é óbvio que aquele que estiver melhor vai acabar jogando, independente se é o menino que está surgindo ou não. Tem que pensar e é no Flamengo. Em consequência disso, eu tenho um pessoal que está vindo, saindo de uma pré-temporada. O Vinícius também está nessas condições. Então, ingressou por quê? Porque são, casualmente, são aqueles jogadores que estão em melhor. Porque não estavam jogando ano passado. Então, se apresentaram melhor do que o pessoal que terminou o ano, no dia 13. Então, esse balanço é que nós temos que ter esse cuidado para fazer. Com relação ao Vinícius, das mesmas condições que todos os demais, vão tratar de dentro do campo, demonstrar o seu valor e eu vou tratar de fazer justiça. Eu conversava ali com os torcedores, eles diziam que estão com saudade de ver o time principal jogando, que estavam com saudade do Vinícius Júnior, pelos dribles, pelos gols que ele costuma fazer. Agora, eu queria saber de vocês, caso ele saia do Flamengo no meio do ano, vai deixar saudade? Olha, eu estou conhecendo agora, eu só via através da televisão também. Só pelo valor da transação, tudo aquilo que ele representa, um menino, uma transação milionária, significa que aí está o seu grande valor. Eu não ia fazer esse tipo de investimento no menino que não tivesse as qualidades que ele tem. com relação a deixar saudade ou não, ele vai ter um tempo aí para disputar essa posição, jogar e deixar saudade, no caso. Obrigado, professor. Obrigado, senhor. Boa noite.